Um brasileiro acaba de ganhar a segunda maior nota da história em uma montaria em touro de rodeios nos Estados Unidos. Montando nada mais, nada menos do que o touro mais difícil da atualidade. Foi realmente inacreditável. Além disso, vamos ver também como foi a montaria do dono da maior nota de todas, que também é de um brasileiro. É incrível, você vai ver. Cássio Dias Barbosa Este é o nome do gigante peão brasileiro que acabou de fazer uma montaria histórica e está dominando o rodeio nos Estados Unidos. O atual campeão mundial da PBR de 2024 conseguiu registrar a segunda maior pontuação da história da PBR. Montando no touro o mais difícil nos dias de hoje. Simplesmente o atual touro campeão mundial. A máquina de pulos Manhater. Chegando a bater incríveis. 98,25 pontos na montaria. Confira agora mesmo como foi essa montaria histórica de Cássio Dias. Vê momentos históricos. Vambora agora. O Brasil e o mundo está com você, Cássio Dias. É o campeão mundial no touro do ano de 2024. O confronto mais esperado do ano. Vamos ver agora. Cássio Dias pela terceira vez. Em busca de mais uma parada fantástica. Vambora Cássio. É do Brasil para bilhar. O homem de ferro consegue. Pela terceira vez. Vence o touro Manhater. Que espetáculo Antônio Moraes. Manda 90 pontos para Cássio Dias. É campeão mundial. É do Brasil Cássio Dias. É do Brasil Cássio Dias Barbosa. Veja agora por outro ângulo. Só para ter ideia. O touro Manhater também foi consagrado como campeão mundial do ano. Neste embate com Cássio Dias. Ele recebeu uma pontuação quase perfeita. De 49,25 pontos dos 50 possíveis. Com isso o animal teve a segunda maior pontuação. De um touro de rodeio no mundo. Atrás de 49,5 pontos. Que também são do mesmo touro. Pode-se dizer. Que é o maior touro de todos os tempos. Deixe aqui nos comentários a sua opinião. E tem um detalhe importante. Que consagra ainda mais o peão do Brasil. Pois esta foi a terceira vez. Em que os dois se enfrentaram. Com Cássio Dias vencendo as três montarias. Com pontuações excepcionais. De 93,25 pontos ou mais. Confira agora mesmo como foram as outras duas montarias de Cássio Dias sobre o touro Manhater. This bull has got so much hang time and up and down to it. Just ride that. Cássio Dias, 2-for-2 against the number one bull in the world. He gave him his best. He gave him everything he had right here. A couple of wild jumps and then pranks it around there. Leaps and kicks and Dias sits straight in the middle of him. Yeah. That is... This crowd's ready. This crowd's ready. Diaz looks ready. Let's go. 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1. Let's go. How about that dance from Diaz? Our world number one dominates the number one bull in the land. First guy out on the dirt to congratulate him, Gene Owen. Yeah, look at that. Just enjoy that. That is just awesome. 48 and 3 quarter Ryder score. 46 points for Manhater. Look at that. Never bobbled either. I mean... And while Dias... Cássio Dias Barbosa é mineiro da cidade de São Francisco de Sales. E com apenas 22 anos de idade, o peão está fazendo história. E conquistando milhões de dólares com suas conquistas nos Estados Unidos. Resultado disso é a sua conquista mais recente. Que como falei, é o atual campeão mundial da PBR de 2024. Se consagrando sem dúvidas como um dos maiores peões de rodeios que o Brasil já teve. Com isso, ele está construindo uma verdadeira fortuna. Só para ter ideia, com o atual prêmio, Cássio recebeu a incrível cifra de 1 milhão de dólares. Cerca de 5,2 milhões de reais na cotação de maio deste ano. Além disso, desde que passou a integrar a PBR em 2021, o competidor conseguiu acumular a bagatela de 10,1 milhões de reais. Quando o assunto é montaria em touros, os peões brasileiros dominam. Esta atual nota de Cássio Dias fica atrás apenas da maior pontuação da história da PBR. De incríveis 98,75 pontos do também brasileiro José Vitor Leme. Em uma montaria feita na máquina de pulos UPA, na final mundial da PBR de 2021. Um dos melhores touros da história do rodeio. Se consagrando como campeão no ano. Confira agora mesmo como foi este momento histórico para o rodeio mundial. O dono das melhores performances do ano. Aí vem ele. De Ribas do Rio Pardo. Mato Grosso do Sul. Vamos nessa. Em cima do melhor touro. Os melhores do mundo. Vitinho. Vai nessa. Vai nessa, garoto. Vai nessa que é sua. Vai. 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 Vitinho. O melhor do planeta. Conquista tudo. 98,75 pontos. Meu Deus. A maior pontuação de todos os tempos. Eu falei. Próximo da perfeição. Eu falei. Vitinho. É o cara. Ele queria mais. Ele queria mais. Eu sabia. Ele queria quebrar os próprios recordes. Impressionante. Não existe. Nunca existiu. É o cara. Eu sabia. Era isso. Ele não desiste. Não acabou. Ele não quer ser campeão antecipado. Ele não liga para ser campeão antecipado. Ele não liga para fazer ganhar sem parar. Ele quer sim vencer o próximo torno. Ele quer vencer recordes. Bate o próprio recorde. Impressionante história sendo feita. Impressionante. Não tenho o que falar mais. Agora é com você. O que achou desta montaria de Cássio Dias? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Não se esqueça de fortalecer com o seu gostei no vídeo. Se inscrever no canal caso não seja inscrito. E acionar o sininho de notificações. para não ficar de fora dos próximos vídeos. Por hoje é isso moçada. Um abraço a todos e fiquem com Deus.